Olha comadre, semana que vem no terreiro lá de casa Semana que vem vai ter uma sanfoneirada Semana que vem eu vou dar uma forrasada Semana que vem, bora? Lá no dogó, comadre lá no dogó Pra gandaiada, escangalhaço no farró Lá no dogó, comadre lá no dogó Pra gandaiada, escangalhaço no farró Que coisa boa, ninguém gosta de pó mais do que eu E até acho que esse povo é todo meu E de repente o mundo fica viadinho E é por isso que eu só danço agarradinho Duas coisas Eu dou um amor Forra de sanfoninha E um cangá Do meu amor Ei, ei, ei Ei, ei, ei Eu dou um amor Eu dou um amor Eu dou um amor